Outro tipo de conhecimento é conhecido como conhecimento religioso, ou também teológico ou mítico. Esse conhecimento é obtido por meio da fé humana, na existência de muitas divindades, de seres sobrenaturais. E também esse conhecimento se caracteriza por verdades que não são verificadas cientificamente. Elas são transmitidas também de geração em geração, mas são baseadas em relatos de escritos sagrados. Um exemplo claro são as Sagradas Escrituras, a Bíblia, em que ensinamentos de pessoas responsáveis por fatos ligados à igreja são transmitidos por meio de histórias, por meio de narrativas. Esse tipo de conhecimento está relacionado a informações que são regidas pela fé, evidências que são regidas pela fé. E a obra de Deus é considerada o verdadeiro conhecimento, a fonte do verdadeiro conhecimento religioso. Quando esses conhecimentos religiosos são organizados e sistematizados em uma corrente doutrinária, este conhecimento transforma-se em uma religião, que às vezes é institucionalizada, como por exemplo, o budismo, o judaísmo, o taoísmo, etc. Existem vários textos representativos desse tipo de conhecimento, como por exemplo, o livro dos mórmons, o livro dos espíritos, do espiritismo, a Torá, do judaísmo, o Alcorão, do islamismo, dentre outros. Para que vocês vejam na prática esse tipo de conhecimento, eu sugiro que vocês assistam ao filme O Nome da Rosa. Neste filme, esse filme mostra o trajeto de um monge, o William de Baskerville, tentando mostrar, provar, descobrir quais as causas de vários assassinatos que ocorreram no mosteiro beneditino lá no século XIV. Nessa busca que esse monge faz, ele se vê por vezes em situações complicadas, porque há várias pessoas que tentam impedir as suas investigações, porque acreditam que essas vão de encontro aos dogmas religiosos. Elas levam a questionamentos relacionados a verdades que são tidas como definitivas e que podem tornar os fiéis, levar os fiéis a questionarem a existência de Deus, questionar os dogmas que a eles são transmitidos. Muito bom filme, assistam!